Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Refresco ela igual o telã Já nem tô com a minha mente sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram Salve batalha da aldeia velenosa na voz daquele pique naquele jeito Hoje foi a edição de Minas e Monas tava o real clima, certo? Vou perguntar primeiro pra Julie, Julie como é encostar a primeira vez aqui na BDA? Bom, de início eu fiquei muito nervosa, mas quando eu cheguei aqui senti a energia E as pessoas me abraçaram e demonstraram simpatia Eu me senti bem melhor, aí eu fiquei mais tranquila Como que é essa batalha lá no Rio? Cara, acho que é o mesmo padrão, mas a energia daqui é totalmente diferente Porque foi uma coisa nova e foi um sonho estar aqui, sabe? Foi um sonho chegar até aqui, então é outra vibe, sabe? Vou aproveitar, mandar um beijo pro Tel lá no Rio E eu tô no Rio daqui um dia, tá? Depois do dia 11 de janeiro eu tô lá Linda Oi amor Tudo bem? Você tá namorando ainda? Graças a Deus Isso mesmo, continua no relacionamento certo Isso que chama é pra ser madrinha, tá? Com certeza Então tá bom, vamos lá Como que é ganhar a aldeia? Ah, é da hora, mano Nunca tinha ganhado numa edição especial, assim, nas vésperas Um dia depois de um fake especial pra mim é muito importante Ficou gostei pra caralho Como que vai ser o Natal com esses mil contos? Ah, pô, vai ser da hora, né? Vai dar pra investir no som, vai dar pra lançar mais um last track Vai dar pra investir no canal, nas plataformas Tá ficando rica, né? Um dia, se Deus quiser Amei que você merece Ainda não, mas um dia talvez Amei que você merece Merece todo mundo Eu que eu sei, seu corre Sou tua fã Te amo imensamente Pessoalmente, assim, ó Você tá ligada, né? Tô ligada Nossa, desde a primeira vez que eu te vi Galera Sigam as minas, certo? Vai ficar aqui o Insta que eles colocam Porque eles são incríveis Ó, agradecer a Tsunami que deu quinhentão O Nog que deu mais quinhentão E esses mimos bonitos da sacolinha Sabe por quê? O rap se ajuda, fortalece e só cresce Certo? Do jeitão Gratidão, família Segue a venenosa Em 2020, caralho Em 2020 eu tô aqui de novo, tá? Tá plena, apresentando pra vocês Linda, assim, ó Gostosa Nossa, o beijo do Mike Segura-se, rai E aí E aí E aí E aí E aí Amém.